tudo bem com você? O Brasil, o canal TVRC, foi, como o nome? Tudo bem com você? O Brasil, você sabe muito bem, porque acompanha aqui no canal TVRC, passou dois anos aí assim, pra valer, ainda não saímos totalmente, por uma crise sanitária profunda, onde já morreram mais de seiscentas e sessenta e três, sessenta e sessenta e quatro mil pessoas, brasileiros e brasileiras que se foram. E só não morreram mais pessoas no Brasil com a crise sanitária por duas coisas básicas, por causa do SUS, Sistema Único de Saúde, e por causa dos técnicos, técnicas, enfermeiros e enfermeiras. Se não fossem esses trabalhadores e trabalhadoras, o Brasil teria aí acima de um milhão ou mais de óbitos. Se fosse depender, por exemplo, do governo federal, do Ministério da Saúde, realmente a situação seria muito difícil. Enfermeiros, enfermeiras, técnicos, técnicas, trabalharam incansavelmente, e muitos e muitas morreram, trabalhando incansavelmente no dia a dia, durante toda a pandemia. E a gente quer agora compartilhar uma notícia muito importante. Olha isso aqui, olha como é importante. Por favor, dê o teu like, dê o teu gostei, ajude a gente. Vitória histórica, Câmara dos Deputados aprova piso salarial nacional da enfermagem. Olha, olha o cantarato e o padilho aqui na foto. A Câmara dos Deputados fez justiça a uma categoria imprescindível para a saúde brasileira e aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei vinte e cinco meia quatro, de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT, do Espírito Santo, que cria o piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem. Abre aspas, é uma vitória histórica o reconhecimento salarial que esses profissionais tanto merecem. Agora, já que aprovamos a proposta no Senado e na Câmara, o texto tem que ser enviado a sanção da presidência da República e vai virar lei. É um forte cambur da sociedade, de todo o Congresso Nacional e dos trabalhadores da categoria, para tornar realidade esse direito fundamental, comemorou o senador. Então, tá aí, comemore. Vitória histórica, Câmara dos Deputados aprova piso salarial nacional da enfermagem, trabalhadores e trabalhadoras que foram imprescindíveis no combate à pandemia. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.